Ela tá muito louca de lança e maconha, tá doida pra se perder Chega no vado, ela fica emblazada, hoje ela quer se envolver Na velocidade, né? Se eu não tô pra subir No caixar é que a cara desce, bagulha no movimento Desce, desce e hoje que a troca te pega Hoje você já vai cair pra dentro Joga um centinho, presta atenção Volar via, vai se aparente, vai no modo normal Toma, toma pau, toma pau, toma pau, toma pau, toma pau, toma pau, toma pau É o DJ Duarte, caralho O DJ Teta é um cara sem limite O DJ Teta é um cara sem limite de vida Você acha que cê é bom? Ela tá muito louca de lança e maconha, tá doida pra se perder Chega no vado, ela fica emblazada, hoje ela quer se envolver Na velocidade, né? Se eu não tô pra subir No caixar é que a cara desce, bagulha no movimento Desce, desce e hoje que a troca te pega Hoje você já vai cair pra dentro Joga um centinho, presta atenção Volar via, vai se aparente, vai no modo normal Toma, toma pau, toma pau, toma pau, toma pau, toma pau Ai, ai, cara Joga um centinho, presta atenção